Antes de encerrarmos esta edição, temos um recado especial para a criançada. Olha, amanhã estão programadas algumas atividades culturais para o Dia das Crianças. A maioria são gratuitas e acontecem no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer, no Piscínio Rodrigues, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 307, aqui em Porto Alegre. E as atividades iniciam cedo, às 10 horas da manhã, encerro às 18 horas. Estão programadas peças de teatro, musicais, atividades lúdicas de leitura e um espaço de criação. O cronograma completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Porto Alegre. Aproveitem o Dia das Crianças. O Trader da Crianças. O Trader da Crianças. Legenda por Sônia Ruberti